Gente, alguém me fala um filme de terror legal pra assistir. Eu não aguento mais filme ruim. Assisti um chamado Corrente do Mal aqui que Deus me livre. Rui demais, gente. Me ajuda. Oi, mamãe. Bebito. Oi, Arminha. A boquinha. Arminha. Oi, mamãe. Olha que bonitinha, verdurinha. Oi, filha. Mamãe comprou o docinho pra você. Parece que você não tá gostando. Gostou. Doce sem açúcar, onde já se viu? E sem glúten. Gostoso, mamãe. É um gostinho de nada? É, ué. É assim que é doce de mamãe. Agora o milkshake. Não, milkshake não. Depois do almoço, milkshake. Então eu quero antes do almoço, então. Já ouviçou, já. Só amanhã, então. Deivão, milkshake antes do almoço, pode? Não, aqui. Porra, tem que respeitar mesmo, viu? O DVD da Ivete, ela vai... Mais bonito que o DVD dele, isso que é. Pois é, mas você nunca foi assim pra um DVD seu. O que que aconteceu? Perfeito, né? É diferenciado, né? Top, parabéns. Vou pra massa. Eu vou... Eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa, então já que é assim Se por ele eu sofro sem falta Então tá quem quiser me amar Não e mais sobre essa olhação Quem eu cuiro não me quer Quem me quer, eu vou querer Ninguém mais sobre ação Todo mundo vai saber Quem eu cuiro não me quero Quem me quer, eu não vou querer Ninguém mais sobre ação Amém.